Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago pra vocês esse lindo suplá. Confeccionei ele com o barroco Maxcolor número 6 e agulha 3,5 milímetros. O número dessa cor é o 4131 e gastei apenas 105 gramas do fio, ok? Então, ele ficou pesando 105 gramas. Lembrando que essas medidas podem variar de acordo com a tensão do ponto de cada um, ok? Então, ele ficou com 37 centímetros e 105 gramas. Antes de começar a videoaula, já peço pra vocês que gostam das videoaulas aqui do canal, que não esqueça de deixar aqui o seu joinha, que é muito importante para o canal. E pra quem ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo nas informações o link do Instagram, ok? Pois cada vez que eu postar uma videoaula aqui no canal, eu vou estar avisando lá. Se você postar uma peça lá no Instagram, feita através aqui das videoaulas e me marcar, eu vou estar repostando nos stories, ok? Então, vamos iniciar? Então, vamos iniciar com o anel mágico, com a ponta do fio na palma da mão. Seguro a ponta desse fio, passo por trás, introduzo a agulha, laço esse fio de trás, girando a agulha, laço esse mesmo fio e prendo com ponto baixíssimo. Então, aqui o anel já está pronto. Aqui eu já tenho ponto baixíssimo, que equivale a uma correntinha. Vou trabalhar mais uma correntinha, ficando com duas correntinhas que dá a altura de um ponto alto. Pra quem está acostumado, pode trabalhar aqui três correntinhas, ok? Mas, aqui no meu caso, vou deixar apenas duas correntinhas. Então, já tenho duas correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar mais 13 pontos altos dentro do anel. Então, eu vou trabalhar 13 pontos altos, ficando com 14, ok? E já volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar os 14 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais, 14 pontos altos. Agora, eu vou fechar esse anel, puxando o fio aqui do anel. E agora, vamos fechar a carreira. Deixo essa laçada bem apertadinha aqui na agulha. E vamos fechar pegando aqui em cima do primeiro ponto alto, ok? Então, eu pulo as duas correntinhas, ou três, pra quem trabalhou aqui três. Venho em cima do primeiro ponto alto. Então, aqui novamente. Temos as duas ou três correntinhas aqui, e temos o primeiro ponto alto. Eu vou vir em cima do primeiro ponto alto. E vou prender com ponto baixíssimo. Então, aqui eu deixo bem apertadinho. Dessa forma aqui. Novamente, de duas a três correntinhas. Laço o meu fio, venho no pezinho desse mesmo ponto alto que fechamos aqui com ponto baixíssimo. Ou seja, no primeiro ponto alto, ok? Ainda no primeiro ponto alto. Então, aqui vou pegar na argolinha de trás do ponto. E vou trabalhar dois pontos altos. Dois pontos altos. Essas duas correntinhas, no final da carreira, vou trabalhar aqui mais um ponto alto, ok? Bem aqui no pezinho dela. Então, aqui vamos trabalhar dois pontos altos sobre cada ponto alto. Pegando aqui a argolinha de trás do ponto, ok? Então, eu vou trabalhar por toda a carreira dessa forma. Dois pontos altos, pegando a argolinha de trás do ponto. E aqui no final, bem no pezinho das duas correntinhas, vou trabalhar outro ponto alto. Ficando com dois pontos altos. As duas ou três correntinhas aqui do início equivalem a um ponto alto, ok? Nós estamos sim usando ela aqui, ela não vai ficar invisível aqui, ela não vai ficar escondida aqui. Vamos usar ela como um ponto alto. Então, no final da carreira, vamos trabalhar outro ponto alto aqui. Dois pontos altos sobre cada ponto alto, pegando a argolinha de trás. Prontinho, cheguei ao final da carreira. Trabalhei aqui os últimos dois pontos altos sobre o último ponto de base. E aqui no pezinho das duas correntinhas, ou três, pra quem trabalhou três, bem no pezinho dela, eu vou trabalhar aqui pegando a argolinha de trás, trabalhar outro ponto alto. Então, aqui novamente com vocês, vou pegar aqui a argolinha de trás do ponto, vou trabalhar outro ponto alto. Ficando também com dois pontos altos aqui, ó, as correntinhas iniciais e o ponto alto no pezinho dela. Mas vou fechar a carreira pulando elas, ok? Pulo as correntinhas. Venho sobre o primeiro ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Novamente, de duas a três correntinhas iniciais, venho no mesmo ponto que subimos as correntinhas, pegando a argolinha de trás desse mesmo ponto. Pegando a argolinha de trás, trabalho um ponto alto. Nessa carreira, vamos trabalhar um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Aqui, as duas correntinhas, vou trabalhar dois pontos altos sobre ela, ou melhor, no mesmo lugar. Aqui, trabalhamos as duas correntinhas, no próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Então, vamos trabalhar intercalando nessa carreira. Então, aqui, iniciei com as duas correntinhas, no próximo, apenas um ponto alto. No próximo, dois, no próximo, um. Mas, no final aqui, junto com essas duas correntinhas, eu vou trabalhar outro ponto alto. Ficando também um aumento aqui, ok? Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. Então, aqui está. Cheguei ao final da carreira. Trabalhei o último ponto alto antes de chegar aqui nas correntinhas. O último ponto alto é sozinho. Então, aqui no pezinho das correntinhas, pegando aqui a argolinha de trás. Vou trabalhar outro ponto alto. Ficando com dois pontos altos juntando as correntinhas. Só que vou fechar a carreira pulando as correntinhas. Sobre o primeiro ponto alto, eu fecho a carreira com ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Novamente, de duas a três correntinhas. No mesmo lugar que subimos as correntinhas, no mesmo ponto. Pego aqui a argolinha de trás desse mesmo ponto, onde fechei com ponto baixíssimo. Trabalho um ponto alto. No próximo ponto alto, mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei dois pontos altos seguidos sem aumento. No próximo, vou trabalhar o aumento. Então, será que nessa carreira, dois pontos altos sem aumento e um com aumento. Dois seguidos sem aumento e um com aumento. Vamos trabalhar dessa forma até o final da carreira. No último ponto alto, teremos um ponto sozinho. E aqui, no pezinho das correntinhas, pegando a argolinha de trás do ponto, trabalho outro ponto alto, ficando com dois aqui também, ok? Então, depois das correntinhas, aqui eu tenho as correntinhas, trabalhei dois pontos seguidos. Depois, o aumento. Dois pontos seguidos, depois o aumento. E no final, aqui com as correntinhas, teremos também um aumento, ok? Vou seguir assim por toda a carreira e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, trabalhei os últimos dois pontos altos sozinhos. Então, agora, no pezinho das correntinhas iniciais, pegando a argolinha aqui de trás, trabalho o último aumento. E vamos fechar a carreira pulando as correntinhas, pegando sobre o último, ou melhor, sobre o primeiro ponto alto. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma. Dois pontos altos seguidos sem aumento, o próximo com aumento. Agora, vamos trabalhar de duas a três correntinhas iniciais. No mesmo lugar, sobre o mesmo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, aqui teremos três pontos altos seguidos sem aumento. Lembrando que aqui as correntinhas não contamos elas, pois no final, vamos trabalhar um aumento aqui juntamente com as correntinhas. Então, sem contar as correntinhas iniciais, três pontos altos sem aumento. O próximo com aumento. Aqui, vocês notem que o aumento sempre é sobre o segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Ok? Aqui, vocês não se perdem nos aumentos. Três pontos altos seguidos sem aumento. No próximo, o aumento. E o próximo é o segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Quando chegar aqui no final da carreira, vamos trabalhar três pontos altos seguidos sem aumento. E no pezinho das correntinhas iniciais, pegando aqui por trás, trabalho o último aumento. Fecho a carreira sobre o primeiro ponto alto. Vamos trabalhar quatro pontos altos seguidos sem aumento. Um, dois, três, quatro. No segundo ponto alto do aumento da carreira anterior, o aumento. Então, essa carreira estamos trabalhando com três pontos altos sem aumento. Na próxima, com quatro. Na próxima, com cinco, vamos trabalhar até completar nove carreiras. Dessa mesma forma, trabalhando os aumentos da mesma forma e fechando a carreira da mesma forma, ok? Vamos trabalhar por nove vezes. Ou melhor, nove carreiras. E quando eu terminar todas as carreiras, eu volto com vocês. Então, aqui está. Cheguei ao final da nona carreira. Trabalhei o último ponto alto aqui no pezinho das correntinhas. Vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto alto, pulando as correntinhas. Então, eu fecho a nona carreira da mesma forma que já estávamos fechando. Então, aqui ficou dessa forma. A base do suplá já está pronta com nove carreiras. A próxima carreira, vamos trabalhar uma carreira de pontos baixíssimo. Aqui, eu vou trabalhar uma correntinha no mesmo lugar onde fechamos a carreira, onde eu trabalhei o ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E essa carreira, vamos seguir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto, sem trabalhar aumentos, ok? Apenas pontos altos. Então, aqui vocês procurem não apertar esses pontos baixos, pois não vamos trabalhar aqui aumentos, ok? Então, não aperte esses pontos aqui. Eu vou seguir dessa forma até o final da carreira. Prontinho, cheguei ao final da carreira. Vou fechar a carreira sobre o primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Então, aqui, a base está prontinha. Com nove carreiras de pontos altos e a última carreira em pontos baixos. Então, aqui, através dessa base, vocês podem trabalhar o acabamento que queira, ok? Ficou dessa forma. Agora, vamos dar continuidade. Vamos trabalhar aqui o acabamento final. Ou melhor, o bico de acabamento. Então, aqui, eu vou trabalhar duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. No mesmo lugar aqui onde fechamos, vamos trabalhar outro ponto alto. Dessa forma aqui. Uma, duas correntinhas de separação, pulo três pontos de base. No quarto ponto alto, trabalho um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto. Então, aqui, eu trabalhei um Vzinho de quatro correntinhas. Duas correntinhas de separação, pulo três pontos de base, trabalho dois pontos altos seguidos. Duas correntinhas de separação, pulo três pontos de base, um Vzinho com quatro correntinhas. Se o seu ponto é muito apertadinho, esse Vzinho aqui, você pode trabalhar com cinco correntinhas, ok? Três pontos de base e dois pontos altos seguidos. Então, essa carreira vamos seguir dessa forma, com um Vzinho e dois pontos altos. Sempre com duas correntinhas antes, duas correntinhas depois. Eu vou seguir assim por toda a carreira e já volto com vocês. Então, aqui está. Cheguei ao final da carreira. Sobrou aqui três pontos de base, vamos pular. Essa carreira eu vou fechar aqui na segunda ou terceira correntinha. Não vou fechar aqui no ponto baixo, e sim sobre as correntinhas, ok? Pra quem trabalhou três correntinhas, a terceira correntinha. E aqui eu trabalhei duas correntinhas. Fecho na segunda correntinha, dessa forma aqui. A próxima carreira eu vou trabalhar uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto alto, outro ponto baixo, dessa forma. Agora, eu laço o meu fio, venho para o intervalo de quatro correntinhas, e aqui eu vou trabalhar pontos altos. Laço o meu fio, e aqui eu vou trabalhar mais nove pontos altos, completando dez pontos altos. Então, aqui eu já tenho quatro. E aqui o ponto alto de número dez. Dez pontos altos, venho para o próximo ponto alto, trabalho um ponto baixo, no próximo outro ponto baixo. Novamente, laço o meu fio, venho para o Vzinho, direto para o Vzinho, e inicio novamente trabalhando dez pontos altos. Então, aqui eu já tenho três. E o ponto alto de número dez. Venho para os dois pontos altos, trabalho um ponto baixo, e um ponto baixo no próximo. Então, aqui está ficando dessa forma. Depois de trabalhar dois pontos baixos, já segui para o Vzinho, sem trabalhar correntinhas de separação aqui, ok? Antes, nem depois do leque. Se o seu ponto é muito apertadinho e precisar, você pode trabalhar aqui antes e depois do lequinho, uma correntinha. Depois da correntinha, os dois pontos baixos. Depois dos dois pontos baixos, uma correntinha. O leque de dez pontos baixos. Ou melhor, de dez pontos altos, ok? Se necessário, você pode acrescentar. Aqui no meu, está bem alinhadinho. Não vou precisar de acrescentar correntinha antes, nem depois do leque. E agora, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto com vocês. Então, aqui está. Cheguei ao final da carreira. Vou fechar a carreira nesse primeiro ponto baixo, onde iniciamos, com ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Então, essa carreira ficou assim. A próxima carreira, vamos caminhar com mais um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo até o primeiro ponto alto do leque. Vou subir uma, duas, três correntinhas, mais uma correntinha de separação. Então, as três correntinhas equivalem a um ponto alto e uma correntinha de separação. No próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha de separação. Um ponto alto, uma correntinha de separação. Tenho aqui quatro pontos altos. E agora, o quinto ponto alto. Depois do quinto ponto alto, vou trabalhar três correntinhas. Volto, trabalho um picô. Prendi com ponto baixo, formando um picô. Sem correntinha de separação, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse, uma correntinha de separação, um ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E aqui, o quinto ponto alto. Então, aqui ficou dessa forma. Agora, sem correntinha de separação, passo para o próximo leque de dez pontos altos. Trabalho um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Aqui, eu estou trabalhando essa correntinha entre os pontos altos. Para não ficar repuxando aqui o trabalho, ok? Mas, se você quiser, e o seu ponto for muito largo, você pode trabalhar esses pontos altos sem correntinha de separação. Cinco pontos altos, o picô, mais cinco pontos altos. Mas, aqui, para o trabalho ficar certinho, o ideal é colocar essas correntinhas entre os pontos altos, ok? Terceiro ponto alto com correntinha, quarto ponto alto com correntinha, o quinto ponto alto e o picô. De três correntinhas. Prende com ponto baixíssimo. Depois do picô, não trabalho correntinha, já inicio aqui o primeiro ponto alto desse lado, com correntinha. O segundo ponto alto com correntinha de separação. Terceiro ponto alto com correntinha de separação. O quarto ponto alto com correntinha de separação. O quinto ponto alto. Depois do quinto ponto alto, não faço correntinha de separação. E já venho para o próximo leque, ok? Então, aqui, vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Então, cheguei ao final da carreira, depois de trabalhar aqui o último leque. Agora, eu vou fechar aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu vou alongar ele. E cortar. Vou puxar esse fio aqui pra trás, pra arrematar ele aqui atrás, ok? Então, essa carreira ficou dessa forma. Então, agora, eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês pra mostrar o resultado final do suplá. Então, aqui está. Esse é o resultado final do suplá. Ficou dessa forma. Lembrando que ele ficou com 37 centímetros de diâmetro. E gastei 105 gramas de fio, ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas, assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.